Crianças que se tornam adolescentes dentro de hospitais. Adolescentes que já já entram na fase adulta e também não aproveitam a adolescência. Devido problemas de saúde, muitos já poderiam ter sido resolvidos se o Estado tivesse uma atenção especial para seus doentes. Esse é o Fábio Santos de Mello, 16 anos. Ele tem uma estenose na uretra e uma deficiência intelectual. A doença foi descoberta pela mãe aos 7 anos. E após ir aos médicos e constatarem o estreitamento no canal da urina, muitos exames e tentativas para que ele não precisasse de cirurgia foi feita, mas sem sucesso. Um exame solicitado pelo médico, a uretrocitografia, foi feita. Porém, a mãe não consegue entregar o exame. Segundo ela, no ICAM alegam não ter médicos. Um outro exame foi solicitado no dia 20 de dezembro do ano passado, de 2019. Uma citoscopia. Mas a máquina, até hoje, está quebrada. Vamos conhecer a realidade, a vida de Fábio. Já estamos há um ano e três meses já nessa luta, desde que ele foi diagnosticado com essa estenose que fechou o canal da uretra dele. Desde então ele começou a usar sonda e a gente levou ele para fazer a avaliação e descobrimos que ele só poderia deixar de usar essa sonda quando ele fizer uma reconstrução, né? Uma uretrocitoplastia que ele tem que fazer, reconstruir o canal da uretra dele novamente. Então eu tenho lutado todo esse tempo para ver se eu consigo essa cirurgia. Mas, infelizmente, só portas fechadas. Quando você chega lá no hospital, lá no ICAM, que é o Instituto da Criança, o que eles falam para você? Devido a demora, equipamento quebrado? Por que nunca fizeram essa cirurgia dele, já que já faz muito tempo que tu corre atrás? Exatamente. Ele precisava fazer uma cistoscopia. Desde então essa máquina quebrou, né? E eles nunca me deram posição nenhuma de que iam consertar e nada. Só diziam assim, mãe, olha, é tantos mil para consertar essa máquina, o estado está quebrado, não sei o quê, volta tal dia. A gente retornava lá, a máquina continua quebrada. A gente retornava novamente, os médicos estão em greve. Retornava novamente, os médicos estão em férias, o médico viajou. Sempre são essas as respostas que nos dão. E tem um exame que está fazendo um ano, que você marcou e nunca conseguiu levar para o médico. Isso, uma cistoscopia. Que esse exame é onde eles vão colocar uma câmera, né? E tem que ser feito pela médica, que está cuidando dele, para que ela veja o que pode ser feito, né? Como é que está essa estenose. Então, para ele fazer essa cirurgia, ele tem que fazer esse exame. Mas ele não consegue fazer, porque a máquina só vive quebrada. E fora isso, o Fábio tem outros problemas de saúde, né? Tem. O Fábio, ele nasceu decorrente também de um erro médico, né? Na Braga, quando ele nasceu. Eles fizeram um parto forçado em mim, porque o parto dele era cesariano. Mas como não tinha material, eles forçaram o meu parto normal. Então, ele já nasceu quase morto, digamos assim. Foi para a UTI. Ele passou 20 dias na UTI. Quando ele saiu da UTI, ele foi diagnosticado com um PCA, né? Que era um sopro cardíaco. Aí, eles fizeram uma outração na cabeça dele. Descobriram que, devido às paradas cardíacas que ele teve, quando nasceu, faltou oxigênio no cérebro, né? Então, ele ficou com algumas sequelas. O Fábio, ele já começou a andar e falar, já pelos 4, 5 anos. Até hoje, ele não fala direito. Ele tem uma dificuldade, né? Na linguagem. Ele tem uma dificuldade motora, né? E fez cirurgia cardíaca. Ele tinha 9 meses de vida, né? Já foi trastomizado. Aí, ele ficou com essa sequela que... Ele foi diagnosticado com retardo mental. E o Fábio, ele conseguiu estar se adaptando, usando essa bolsa aí? Ele não tira? Ou ele se estressa em algum momento e tenta tirar? Como é que vocês fazem para tentar conviver com essa situação? Bem, logo nos primeiros meses, o Fábio, ele... Foi difícil para mim e para ele. Tanto eu quanto ele, a gente entrou em depressão. Foi difícil. Ele se adaptar com essa bolsa. Depois, eu tive que me fazer de forte para me lutar com ele. Expliquei para ele que essa bolsa ia ser o amigo dele. Que ele não ia poder tirar enquanto ele não fizer a cirurgia. Porque essa bolsa é onde ele consegue fazer o xixi. Então, ele não mexeu mais. Ele tem muito cuidado para não tocar. Ele sente muitas dores? Ele sente, às vezes. E fora as infecções. Muita infecção urinária o tempo todo. E se eu fosse te mostrar a caixa que a gente tem aí de medicação, que ele tem que tomar antibiótico, 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 para que ele não venha ter infecção urinária. E o meu desespero de correr atrás do Ministério Público, do que for da reportagem, que nem vocês estão me ajudando. Agradeço a Deus por isso. É porque eu tenho muita preocupação para não atingir o riz dele. Porque a gente sabe que isso pode acontecer. E se atingir o riz dele, vai piorar a situação do meu filho. Vai piorar porque a gente sabe que uma criança que... Eu já praticamente morei em um hospital com ele. Eu sei que é uma criança que passa por hemodiálise, por esse tratamento renal. E é um sofrimento sem fim. Então, esse é o meu medo. Esse é o meu desespero. Por isso que eu estou correndo atrás. A dona Alessandra, ela entrou em contato com a nossa equipe de reportagem através da reportagem que fizemos para o Davi. O Davi que já está encaminhado, graças a Deus, vai fazer a cirurgia dele. Já fez os exames pré-operatórios. E ela entrou em contato com a nossa equipe porque ela conhece a luta do Davi juntamente com o Fábio. Você lutou, você continua com essa luta no hospital ali no ICAM, juntamente com a mãe do Davi, que é a Nilziane. E você resolveu denunciar, você resolveu mostrar o rosto, colocar o rosto numa televisão, pedir ajuda, pedir socorro também. E no Ministério Público, como você falou, né? Porque você não encontrou mais nenhuma saída a não ser entrar na justiça em busca de resolver o problema do Fábio, né? Tirar pelo menos essa bolsa para ele poder andar sozinho. Exatamente. Porque ele tem essa dificuldade mental, esse problema mental. Mas pelo menos esse problema seria solucionado, seria melhor, né? Principalmente para você que ela não pode nem trabalhar. Não está podendo nem trabalhar porque ela dedica 24 horas do dia para cuidar do Fábio. Tanto eu quanto o pai, né? Meu marido está desempregado. E ele está desempregado não porque quer, mas devido à idade não aceito mais ele trabalhar na área dele. Então eu vivo em função do benefício do meu filho. Isso não é bom porque eu tenho uma profissão, eu tenho saúde, eu posso trabalhar, né? Mas não posso porque no último trabalho que eu estava, eu só vivia saindo na emergência. Porque ele confirmou. Aí o patrão nunca entende, né? É. E eu precisava correr para o hospital pronto-socorro e tudo com ele. Então é muito difícil, é complicado a nossa vida. Olha, sexta-feira agora ele teve essa hemorragia. Eu tenho que ter dinheiro para me correr e pegar um carro. Eu tenho que ter dinheiro para me comprar o remédio de urgência. Eu tenho que ter tudo ali ao meu alcance. Então é difícil. A luta com o Fábio, desde quando ele nasceu, é assim. E na maioria das vezes é irresponsabilidade do sistema de saúde. Porque desde quando ele nasceu, eu tenho um problema com isso. O Fábio, quando ele internou com sete meses de vida ali no Joãozinho, ele pegou uma infecção hospitalar dentro do Joãozinho. Então mais um erro do Estado. Isso há 16 anos atrás, né? Quando ele nasceu, o que eles fizeram? Não tinha material para fazer uma cirurgia, para tirar o meu filho. Forçaram o parto e trouxeram toda essa consequência para ele. Porque o Fábio viveu 16 anos em função de antibiótico. E não é fácil, né? Ele recebe um benefício que a metade é para remédio. E aí, como é que você vai viver? Vocês estão conseguindo ter acesso com facilidade à bolsa, à sonda? A gente sempre tem... Cláudio pega lá a bolsa e à sonda. A gente sempre compra bolsa. Para vocês que compram? A gente sempre compra. E pelo governo, vocês não estão tendo esse acesso? Quando a gente chega lá, nunca tem o número 24 que ele usa. E quando eles têm essa aqui, de três vias. Essa de três vias incomoda ele. Ele fica o tempo todo roçando. Ele nunca tem a número 24. No ICAM, principalmente. Eu já fui lá e eles colocam... Aí vocês têm que dar um jeito de comprar. Eu sempre tenho que ter comprado. E eu levo para onde eu vou. Porque quando chegar lá, não tem. Eles colocaram uma 20, que não é a que ele usa. O Fábio, na metade do caminho, estava todo urinado. Porque vaza pelo buraco. Da onde eles colocaram. Então, eu sempre tenho que ter a sonda. Eu sempre tenho que ter a bolsa reserva. Porque você pode chegar lá e não ter. E eu não vou deixar. Porque ele tem que trocar de 15 em 15 dias. Ele tem que trocar essa sonda. E fora o que eu já passei de sofrimento no Danilo. Nesses postos de saúde perto de casa. Porque ele diz assim, olha, em qualquer posto você troca essa bolsa. Você chega lá, você é humilhado. Eu já cheguei ali naquele Danilo. A propaganda é boa, né? Isso, a propaganda é boa. Já cheguei naquele Danilo Correia. Já cheguei ao ponto de chamar até a polícia para prender o pai. Porque você chegar lá, principalmente na época da Covid, foi difícil. Eu saí aqui de casa com medo. E ele pegou a Covid. Por quê? Porque a gente saía daqui, chegar lá no Danilo. Você tinha que esperar duas, três horas. Eu fiz denúncia em outros canais. Eu filmei lá os enfermeiros sentados. Não quero aqui julgar o enfermeiro, o médico, nem nada. Eu só quero dizer a forma como ele era tratado quando chegava. Então a gente ficava duas horas com uma criança especial. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, meu filho é especial. Ele tem baixa imunidade. Ele não pode ficar aqui. Olha a pandemia que está. Mas não, senhora. A senhora vai ter que esperar. E eu esperava lá com meu filho, orando. Esperava do lado de fora. Nem lá dentro eu ficava. Eu ficava com ele lá no sol. Para você ter uma ideia. Eu esperava com ele lá fora. E ele, mãe, eu quero ir embora, quero ir embora. Porque ele fica agitado, ele fica com medo, ele fica nervoso. E às vezes eu esperava uma, duas horas. Cansamos de ir lá e voltar porque não conseguia. Se você for durante a semana, por exemplo, ele fez 15 dias de bolsa na terça-feira. Não vá no Danilo, porque você não vai trocar, porque ele só troca dia de sábado. Então, quer dizer, do dia 15 até o dia 20, ele pode pegar uma infecção, porque já faz tempo. E aí, quem faz? Já passou cinco dias, né? Prazo. E aí vem as infecções, vem tudo e acontece o que aconteceu. Dá a hemorragia, que já não é a primeira, não é a segunda vez que dá nele essa cistida hemorrágica. E o que acontece? Então, o sofrimento é muito grande. Por isso foi que eu conversei com a Niziane. E a gente luta muito, tanto eu quanto ela. A nossa luta é grande. Eu fiquei feliz pelo Davi, né? Por vocês terem ajudado. Foi por isso que ela me ajudou também, né? E eu agradeço muito a Deus, assim, porque eu tô na esperança muito grande de eu conseguir alguma coisa pro meu filho a cirurgia, né? E não sei o que mais vai acontecer daqui pra frente, mas enquanto ele tiver vida, eu vou lutar pra que ele consiga fazer cirurgia e se livrar dessa bolsa, porque não é fácil. Ficar preso, né? Ele tá preso nessa bolsa. Pra onde ele vai, tem que estar com essa bolsa 24 horas. E ele fica com vergonha, né? Às vezes ele não sai, ele esconde, né? Então é muito difícil. Graças a Deus que ele só teve um problema, assim, logo de depressão, foi no início. Mas ele é um menino muito forte. Quem conhece ele, acho que... É, Fábio! Olha só, o Fábio ficou animado. Bate palma de novo aí pra gente ver. Aqui nessa zona lá, eu acho que ele é muito conhecido. Então, o que eu pude fazer, eu já fiz. A minha família já ajudou. Nós chegamos a fazer uma vaquinha online e nós não conseguimos resposta, porque eu busquei muitos canais pra me ajudar a fazer divulgação. Eu não consegui também, né? E alguns só me prometeram que eu ia ajudar a fazer divulgação pra me conseguir, porque eu corri atrás da cirurgia dele particular, né? Eu fui aqui com ele... E essa cirurgia particular, quanto é que ela custa? Isso aqui foi o que eu fiz, né? Nessa... Na... Urocentro. Aí foi no... Aí só a cirurgia me cobraram o valor... 17 mil reais. 17 mil. Fora que eu ainda ia ter que pagar o do hospital. Então, ao todo, eu fui fazer em alguns hospitais, no hospital Adventista e em outros. Ao todo, somando o valor... Ao todo, somando o valor, esse aqui só é da... Aqui, ó, 17 mil. Só da cirurgia do médico. Isso aqui só é da parte médica. A parte hospitalar, do hospital, tudo, foram mais 11 mil e 600. Só três dias. Só três dias, né? Então, no total, dava 33 mil reais. O que é que eu fiz? Eu fiz a vaquinha, minha família fez feijoada, né? Pra gente... Ver se a gente conseguia algum dinheiro. Nessa feijoada, nós conseguimos 2 mil reais. Né? 2 mil reais. Na vaquinha, nós conseguimos 200 reais, porque nós não tivemos apoio pra divulgação. E quando eu conversei com a médica, ela falou assim... Eu botei minha casa pra vender. E a médica falou assim... Mãe, não vende tua casa, porque não vai adiantar. Porque tu vai vender tua casa, esse valor de 33 mil é por três dias. E se aconteceu algum problema com teu filho, ele precisar ficar seis, quatro, outros dias lá. Como é que tu vai pagar? O problema aumenta mais, porque vai ficar sem a casa, vai ficar sem dinheiro. Exatamente. E não vai resolver o problema. E aí, ela disse, vamos tentar, vamos tentar pelo sujo, vamos lutar e vamos ver o que a gente consegue. Mas e se tu pudesse falar agora com o secretário de saúde, com o governador do estado, o que tu falaria pra ele? Eu pediria socorro. Eu acho assim que... Que o Fábio, ele já sofreu tudo que ele tinha que sofrer nessa vida. Eu só pediria socorro pro meu filho. Eu sempre peço nos meus aniversários, no aniversário dele, em qualquer data, eu digo, senhor, meu presente... É poder dar essa cirurgia pro meu filho, ele sair bem. Ele poder viver, porque o Fábio ainda não viveu. São 16 anos, desde que meu filho nasceu, sempre resolvendo problema de saúde. Ele ainda não viveu. Eu sei que tem muitas pessoas que sofram, eu sei que tem muitas crianças na mesma situação que ele, até pior. Porque ele, graças a Deus, ele come, ele anda e tudo. Mas é uma luta minha e dele, né? Eu, como mãe, e qualquer mãe, faria o que fosse possível pelo seu filho. Então, meu filho, ele é uma criança alegre. Ele é uma criança feliz. Ele não me deixa pra baixo. Ele não me permite chorar. Ele fala, mãe, eu não quero que a senhora chore, porque Jesus vai me curar. Né? Então, eu pediria do governo, pelo amor de Deus, que ajudasse meu filho, né? Eu preciso, né? A última coisa que eu quero fazer aqui nessa vida é poder um dia dizer assim, filho, a gente conseguiu. Você tá livre dessa bolsa, você vai poder viver sua vida. Embora ele tenha essa sequela que é pra sempre, né? Embora ele tenha essa sequela que é pra sempre. Mas isso aqui eu aliviaria muito a vida dele, porque não é fácil. É difícil. Todo dia você tá ali. E quando é quente, quando a temperatura tá quente, isso irrita nele, isso dá alergia, isso fica vermelho, isso inflama, isso sai secreção. É terrível. Então, eu pediria do Estado, do Secretário de Saúde, né? De quem que é que fosse, por favor, socorra o meu filho, dê essa oportunidade pra ele, né? E ajude a conseguir a cirurgia do meu filho. Eu sei que tem coisas muito maiores que acontecem, né? Que você gasta mais... Mas você já tá muito tempo correndo atrás, né? Não é uma coisa de ontem, um mês, dois meses. São anos que você tenta restabelecer a saúde do Fábio e só encontra as portas fechadas. Só as portas fechadas. De alguns governos atrás, eu já corri atrás. Eu fui uma vez na sede do governo, eu deixei toda a documentação do meu filho pedindo ajuda pra me fazer uma ressonância. Lá perderam toda a documentação do meu filho. Não me ajudaram. Já recorri à Assembleia, já recorri a tantos lugares e só as portas fechadas. É muita luta com esse menino. Tanto eu quanto a Lisiane, a gente corre muito atrás. De o que a gente pode fazer? A gente pede ajuda, a gente pede socorro. Se disserem ali, olha, vai ali que eles vão te ajudar, a gente corre e a gente vai lá, na esperança. Né? E às vezes as portas se fecham, a gente vem de lá. Só nós dois a gente conversa muito. Ela vai lá falar pra mim, Lu, eu não aguento mais. Mas semana passada eu falei isso pra minha irmã. Falei, mano, eu tô tão cansada. É uma luta constante. Eu preciso viver também. É difícil. É difícil. Vou conversar um pouquinho aqui com o Fábio, ver se ele fala comigo, né? Fábio, olha pra mim. Tá me olhando com um olhar diferente, Fábio. Tudo bem contigo? Tudo. Quer tirar essa bolsa o mais rápido possível? Quero. Tu tem vergonha de andar com essa bolsa? Tenho. Tenho. Olha aí, gente, o Fábio, 16 anos, como a mãezinha dele falou, né? A vida dele sempre é andando com essa bolsa pra lá e pra cá. E ele timidamente fala com a gente, né? Apesar das limitações. Mas você pode perceber que no rosto dele, olha pra ali, ó. É sempre um menino assim, alegre, animado. Mas a vida dele pode ser muito melhor. Pode ser bem diferente se ele conseguir fazer essa cirurgia, retirar essa bolsa aqui. Não será um alívio só pra ele, mas também pra família todinha que cuida dele. Especialmente a mãe dele, né? Que cuida do Fábio. Pra onde ela vai a vida toda. Ela não pode trabalhar, não tá podendo fazer nada. Porque 24 horas por dia dedicada ao Fábio, a ajuda ele e a companheira separada, separável dele, né? Né, Fábio? É. Fica com a mamãe direto? Fico. O Fábio tá tímido, gente. Ele tá me olhando com um olhar diferente. Né, Fábio? É, sim. Um abraço de mãe, o conforto que Fábio precisa. Mas tudo pode ficar melhor se essa bolsa coletora não estivesse mais aí. Fábio tá tímido. Fábio tá tímido. Amém.